Olá, meus amigos e minhas amigas do canal da Classificarros. Hoje eu vou apresentar pra vocês um Logan Especion 1.6, 8 válvulas flex, veículo do ano de 2012. Para-choques na cor. Aro 15 com perfil do pneu 185, 65. O carro já vem com calotas manual e chave reserva. Vou mostrar pra vocês a parte interna. Banco do motorista com ajuste de altura. Veículo com 61 mil quilômetros rodados. Possui desembaçador traseiro e ar quente. Câmbio de 5 velocidades. Veículo ideal pra você, apesar de ser a versão básica do Logan, com o motor 1.6, é o veículo ideal pra você que busca economia. Oferece uma excelente relação em custo-benefício, veículo de manutenção barata. Com certeza vai te atender muito bem se você está procurando economia. Os bancos traseiros possuem dois encostos de cabeça. Vou mostrar pra vocês o porta-malas, que é outro ponto forte do veículo. Bem amplo, bem espaçoso. Essa versão também possui brake light. E pessoal, lembrando que todos os nossos veículos possuem laudo de vistoria cautelar. Isso garante que você está comprando um veículo de qualidade. E isenta de qualquer histórico de sinistro, leilão, ou até mesmo locação. Tá aí Logan Express, eu estou aqui na Classific Carros. Nosso endereço é Rua Carolina Florencia, número 410. Nossa loja é Classific Carros. Nosso site é vocêidecarro.com. E nosso telefone é o 019-3243-6665. Essa é a Classific Carros. Negociando veículos e fazendo amigos. Vem pra loja, vem! Vem pra loja, vem!